O quebra-cabeça vai apresentar para vocês um quebra-cabeça, que possui apenas 7 peças, mas com elas nós conseguimos montar várias figuras e elas vão montar 4 figuras aqui para vocês. É bem interessante, que é a história do Tangram. O Tangram é um jogo figurativo conhecido na China desde o século VII antes de Cristo. É um jogo educativo motivador pelo desafio que desenvolve a criatividade, exercita a paciência e libera a fantasia. As figuras que estão no boleto são sugestões de formas que podem ser montadas, mas a criança fica também livre para usar a imaginação e a criatividade enquanto brinca com as peças do Tangram. Seu uso tem regras simples. Todas as figuras montadas devem usar 7 peças. As peças não podem ser apoiadas ou colocadas umas sobre as outras, mesmo que parcialmente. Então, vamos brincar, né? Já está no ponto. Já está no ponto.